Alô Deus! Foi Deus quem te fez bebedinha assim Já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim Foi Deus quem te fez bebedinha assim Já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim Pra cima, menino! Que cê chega mais! Aô, potência! Aô, potência! Aô, potência! Foi Deus quem te fez bebedinha assim Já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim Foi Deus quem te fez bebedinha assim Já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim Foi Deus quem te fez bebedinha assim Já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim Foi Deus quem te fez bebedinha assim Já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim Alô, professor Danielson! Galera de Grossos! Rosifane Modas! Alô, Beto! É sucesso! Bozão chega mais! As mãos ficaram suando Quando cheguei em você Deu um friozinho na barriga Fala pra selecionada Fiamente embaralhou Eu e você cara a cara Minha voz gaguejou Eu sou a palavra novinha Eu quero tu Nem deu coragem pra dizer I love you Eu só falava novinha Eu quero tu Quero tu Quero tu Eu sou a palavra novinha Eu quero tu Nem deu coragem pra dizer I love you Eu sou a palavra novinha Eu quero tu Quero tu Quero tu Repertório novo As mãos ficaram suando, quando cheguei em você Deu um friozinho na barriga Palavra selecionada, que a mente embaralhou Eu e você cara a cara, minha voz gaguejou Eu só falava novinha, eu quero Nem deu coragem pra dizer I love you Eu só falava novinha, eu quero tu Quero tu, quero tu Eu só falava novinha, eu quero tu Nem deu coragem pra dizer I love you Eu só falava novinha, eu quero tu Quero tu, quero tu Rosivane Modas, Alô Beto Galera de Vassoura Eh, paixão! Será que cê chegou voando? Eu não vi asas em você Me infelizca que eu estou sonhando E agora o que vou fazer? E se eu te beijar? Eu vou gostar E se eu gostar? É meio caminho andado pra amar E quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém E quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém E dá um beijo agora Alô Rondi! LR Confecções em Canambrava! Será que cê chegou voando? Mas eu não vi asas em você Me infelizca que eu estou sonhando E agora o que vou fazer? E se eu te beijar? Eu vou gostar E se eu gostar? É meio caminho andado pra amar E quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém E quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém E dá um beijo agora Alô Rondi! Alô galera do Paraíso Lagos Bar Do Patrão Richardson Botei uma melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no meu volume pra te presionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou atrasadinha E você chegou atrasadinha Alô Rondi! Alô Rondi! Alô Rondi! E você chegou Atrasadinha, mas tava linda E a boca calou Mas o coração calou por cima E vai dar minha força nela Que ela é uma boa menina Vamos ver A paz que oferece o acrílico do bom A paz não merece a seu valor Deixa comigo que pra esse eu tenho amor E vamos pular A paz que oferece o acrílico do bom A paz não merece a seu valor Deixa comigo que pra esse eu tenho amor E tá aí Esse é nosso primeiro encontro Hoje Te deixo pronto É pra se apaixonar Estúdio Mega, acabando tudo Hoje vai em modas A marca que me veste No começo eu entendia Mas era só uma loucinha Amor Lembro quando você dizia Vou desligar Porque ela já chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha vontade de melhorar Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu de amor É uma se unir atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a tua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma se unir atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a tua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo E não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só tenta viver se eu te amo É uma silveira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a tua boca Da boca eu aceitei por um instante E na verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a tua boca Da boca eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira E você chega mais Ao vivo Tá vencido Para se apaixonar E algumas mentiras beijaram sua boca Uma decepção atrás da outra Eu entendo você O seu amor tem trauma do passar O sentimento deve tá rachado Mas eu entendo você Pro seu coração Perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu teto Desabou Perdeu o chão E mais que dura uma plaquinha de atenção O novo amor em construção De tijolim por tijolim De tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes Teto e chão De tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes Teto e chão E algumas mentiras beijaram sua boca Uma decepção atrás da outra Eu entendo você O seu amor tem trauma do passar O sentimento deve tá rachado Mas eu entendo você Pro seu coração Perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu teto Desabou Perdeu o chão E mais que dura uma plaquinha de atenção O novo amor em construção De tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes Teto e chão De tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes Teto e chão De tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes Teto e chão De tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes Teto e chão De tijolim por tijolim por tijolim por tijolim Alô, seu beijão Galera de Grossos Música E cheiro de lançado bom Tá na gaiola, cheiro de marola boa Tá na gaiola, as novinhas te jogando Tá na gaiola, e os amigos faturando Tá na gaiola, vem sentando e rebota Tá na gaiola, tá na gaiola e vem sentando e rebota Tá na gaiola, tá na gaiola, tá na gaiola Dá sim, e você chega mais ao vivo E cheiro de lançado bom Tá na gaiola, cheiro de marola boa Tá na gaiola, as novinhas te jogando Tá na gaiola, e os amigos faturando Tá na gaiola, cheiro de lançado bom Tá na gaiola, cheiro de marola boa Tá na gaiola, as novinhas te jogando Tá na gaiola, e os amigos faturando Tá na gaiola, vem sentando e rebota Tá na gaiola, tá na gaiola e vencer tanto e repórter Tá na gaiola, tá na gaiola, tá na gaiola e vencer tanto e repórter Tá na gaiola, tá na gaiola e vencer tanto e repórter Tá na gaiola, tá na gaiola, tá na gaiola Repertório novo E cheiro de lançado Tá na gaiola, cheiro de marola boa Tá na gaiola, as novinhas se jogando Tá na gaiola, meus amigos faturando Tá na gaiola, vem sentando E rebota, tá na gaiola, tá na gaiola E vem sentando e rebota Tá na gaiola, tá na gaiola Tá na gaiola, vem sentando e rebota Tá na gaiola, tá na gaiola Tá na gaiola, vem sentando e rebota Tá na gaiola, tá na gaiola Tá na gaiola Paredão do Richard Sons Sucesso novo Alô Dona Antônia, alô seu Mário Jair do Paz da Curtição em Vassoura Desejo a você o que há de melhor A minha companhia, pra não se sentir só O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa é brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer E amor é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou a tua cara metade Meu amor, por favor, vem viver aqui comigo Com seu colo é o meu abrir Alô, seu beija Isso aqui é especial pra você Quero presentear com flores de emanja E de um paraíso pra gente se encontrar Quando a viola tocar Quando a viola tocar Pelo dia pra gente dançar A benção das estrelas pra iluminar Vida boa é brisa e paz Trocando olha só Trocando olhares ao anoitecer E amor é bom demais O meu melhor lugar O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou a sua cara metade Não vai dizer que eu não sou a sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver aqui comigo O seu colo é o meu abrir Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou a sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver aqui comigo O seu colo é o meu abrir Ei, paixão Mas não chega mais Apaixonando os corações Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor morto de iludido Você só quis fazer sexo comigo Eu comparei amor por prazer E que no prejuízo Joga pra sim Não é bom demais Ei, sucesso novo É o repertório mais atualizado Lembro que no começo era diferente Nunca faltava amor Tinha tempo pra gente E hoje você não faz conta desse cara aqui Antigamente você me procurava Mas vi que aquele amor era só fachada Você me usava pra sentir prazer E eu só me enganava Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor morto de iludido Você só quis fazer sexo comigo Eu comparei amor por prazer E que no prejuízo Esse não nasce agora Aô, potência Aô, potência Aô, potência Tá estourado Aô, potência Aô, potência Aô, potência Aô, potência Aô, potência Aô, potência Tinha tempo Aô, potência Aô, potência Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Ele é meu coração, te espera Isso é Chega Mais, ao vivo Estúdio Mega Eu tô me reconhecendo Eu tô em casa no meio do feriado Até o garçom sentindo a falta E já me ficou preocupado É que agora eu só penso em você Não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Fume de coxinha, vem pisar em peça Deus me limpe, mas que me dera Gosta tanto junto e os contatos já era Deus me limpe, mas que me dera Fume de coxinha, vem pisar em peça Deus me limpe, mas que me dera Gosta tanto junto e os contatos já era Deus me limpe, mas que me dera Eu tô com pressa Se você vier meu coração, te espera Eu tô com pressa Eu tô com pressa Mas se você vier meu coração, te espera Meu amigo Nai Produção é esse, de Belas e Aos Bora de mais sucesso Estúdio bague, gravando tudo Meu patrão Richardson Essa é a cita mais estranha da minha vida E já passou das oito, eu nem toquei bebida Desliguei meu celular, por passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, me siguei só de provar No coração pendurei uma plaquinha E dizia E quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem de um amor de balada virando amor da minha vida Quem diria? E quem pegou, 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 não pega mais E quem beijou, 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 não beija mais Tem de um amor de balada virando amor da minha vida Quem diria? Eu beijaria a mesma boca todo dia E essa é a cesta mais estranha da minha vida Que já passou das oito eu nem toquei bebida Desenquei meu celular, no passado não me achar Na balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, viciar só de provar No coração pendurei uma plaquinha que dizia E quem pegou, 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 não pega mais E quem beijou, 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 não beija mais Tenho amor de balada virando amor da minha vida, quem diria? E quem pegou, 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 não pega mais E quem beijou, 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 não beija mais Tenho amor de balada virando amor da minha vida, quem diria? E quem pegou, 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 não pega mais E quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada virando a mão da minha vida, quem diria? E quem pegou, 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 não pega mais E quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada virando a mão da minha vida, quem diria? Eu beijaria a mesma boca todo dia Alô galera do Grupo Fosse, eu chego a mais Tamo junto Como é que tá aí, já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui, eu tô contando as horas Mas esteja em volta, a distância tá mal tratando Eu sei que fortalece a nossa relação, mas eu não tô mais aguentando Se o de avião tá caro, eu vou de visão, é tudo diferente Você no norte e no sul, o céu é cinza, o outro é azul Mas a saudade é exatamente igual, tá aí em São Paulo, tá aí em Natal Você no norte e no sul, o céu é cinza, o outro é azul Mas a saudade é exatamente igual, tá aí em São Paulo, tá aí em Natal Ai 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 Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas, mas desde nova A dissaça tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguitando Se o javião tá caro, eu vou de ilusão É tudo diferente Você não bate o sul Você não se zoou pra sul Mas a saudade é exatamente igual Daí em São Paulo, daí em Natal Você não bate o sul Você não se zoou pra sul Mas a saudade é exatamente igual Daí em São Paulo, daí em Natal Daí em São Paulo, daí em Natal Bora, vaquê! A baqueja tá rolando Os paredão tão tocando A novinha tá descendo E os caba tão tudo olhando E desce do cavalo Paco, tira o paredão E desce do cavalo Paco, tira o paredão E desce do cavalo Paco, tira o paredão Com a motina de cor Com a caneca na mão O chapéu tá na cabeça E a menina topando o chão E desce do cavalo Paco, tira o paredão E desce do cavalo Paco, tira o paredão E desce do cavalo Paco, tira o paredão Desce do cavalo Paco, tira o paredão É pra tocar o paredão Do Richardson Baboca, tira o paredão Baboca, tira o paredão É pra tocar o paredão E a baquejada tá rolando E o paredão tão tocando A novinha tá descendo E os caba tão tudo olhando E desce do cavalo Paco, tira o paredão Ele não vai não E desce do cavalo Paco, tira o paredão E desce do cavalo Paco, tira o paredão Com a motina de cor Com a caneca na mão O chapéu tá na cabeça e a mina topando o chão Desce do cavalo pra curtir o paredão E desce do cavalo pra curtir o paredão E desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão E se chega mais ao vivo, tá estourado E a paquejeta tá rolando os paredão Tão tocando a novinha, tão descendo e os caba tão tudo olhando E desce do cavalo pra curtir o paredão E desce do cavalo pra curtir o paredão E desce do cavalo pra curtir o paredão Com a botina de gol, com a caneca na mão O chapéu tá na cabeça e a mina topando o chão E desce do cavalo pra curtir o paredão E desce do cavalo pra curtir o paredão E desce do cavalo pra curtir o paredão Com a botina de gol, com a caneca na mão O chapéu tá na cabeça e a mina topando o chão E desce do cavalo pra curtir o paredão E desce do cavalo pra curtir o paredão E desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Ai, pai, para Ai, pai, para Eu tentei me entregar a outro alguém Mas ninguém beijava igual a você E deveria existir o manual Ensinando como faz pra esquecer O primeiro passo era não beber O segundo deletar seu celular O terceiro eu nem acabei de ler E abre a porta que eu acabei de enxergar Eu quero bagunçar tua cama E o que você fez com o meu coração Vou descontar na sua boca essa decepção Eu quero bagunçar tua cama Igual você fez com o meu coração Vou descontar na sua boca essa decepção Eu tentei me entregar a outro alguém Mas ninguém beijava igual a você E deveria existir o manual Ensinando como faz pra esquecer O primeiro passo era não beber O segundo deletar seu celular O terceiro eu nem acabei de ler E abre a porta que eu acabei de enxergar Eu quero bagunçar Eu quero bagunçar tua cama E o que você fez com o meu coração Vou descontar na sua boca essa decepção Abração pra galera de vassoura E o que você fez com o meu coração E o que você fez com o meu coração E o que você fez com o meu coração E o que você fez com o meu coração E o que você fez com o meu coração E o que você fez com o meu coração E o que você fez com o meu coração E o que você fez com o meu coração E o que você fez com o meu coração E o que você fez com o meu coração E o que você fez com o meu coração E o que você fez com o meu coração E o que você fez com o meu coração E o que você fez com o meu coração E o que você fez com o meu coração Já fazia o tempo que não apareci, já fazia o tempo que não procurava Já fazia o tempo que você não tinha, motivo pra ser infiel Ontem dava eu vendo ter brincas, sigo uma mensagem que não esperava Com uma proposta quase recusável, passar a noite no papel Eu gravei um beijo e encontrei naquele post, vencendo o canto, cabelo, cobrindo o rosto Me dei um beijo e eu senti o mesmo gosto, de quem tocou os pés no céu Da lua pra frente eu gravei nada seguro, dois dois no quarto rádio bem baixo do fundo Fazendo serenada pra judiciar Daquela cama, deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava o pé do pinto Sabendo que você só estava ali pra me usar E não me ama Depois das doze horas você some E só vou me voltar com o outro dor Acima de suspeitas pra ninguém me confiar Já fazia o tempo que não parecia Já fazia o tempo que não procurava Já fazia o tempo que você não tinha Contigo que seria fiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chegou uma mensagem que não esperava Vou olhar pra força quase recusável Passar a noite no papel Eu me arrumei e te encontrei naquele post, vencendo o canto, cabelo, cobrindo o rosto Bebendo um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei nada seguro Dois dois no quarto rádio bem baixo do fundo Fazendo serenada pra judiciar Daquela cama, deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava o pé do pinto Sabendo que você só estava ali pra me usar E não me ama não Depois das onze horas você some E só vou me contar com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Daquela cama Tentei com o coração desprevenido Jurei que te amava o pé do pinto Sabendo que você só estava ali pra me usar E não me ama não Depois das onze horas você some E só vou me contar com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Os dois no quarto rádio bem baixo do fundo Para danços e melancias E só vou me contar com outro nome Tá complicado Eu fico imaginando por que não dá certo A distância impede da gente da fé E tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você subiu E nem me disseram E nem me disseram E nem me disseram E me trocou por um amor inventado Mas eu não tenho casa Mas eu não tenho dinheiro Não sou o raqueiro que você sonhou Sou aquele cara da sala de ar Que escrevia nas paredes e te amava Tá complicado E eu não tenho dinheiro E tudo que eu mais quero é ter você comigo Não sou o raqueiro que você sonhou Sou aquele cara da sala de ar Que escrevia nas paredes e te amava E eu não tenho casa Eu não tenho dinheiro Não sou o raqueiro que você sonhou Sou aquele cara da sala de ar Que escrevia nas paredes e te amava E eu não tenho casa Eu não tenho dinheiro Não sou o raqueiro que você sonhou Sou aquele cara da sala de ar Escrevia nas paredes, sentia no rabo Alô Richardson, estúdio Mega, gravando tudo Paraíso Lagos Bar Ei, 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 boi, ei, ei, boiada Ei, 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 boi, vaquejada é meu esporte, não troco nada Diferente da mistra Alô Richardson, estarei Sou vaqueiro nordetinho diferenciado Nascido criado lá no meu sertão Desde pequeno lutando gado Hoje sou vaqueiro, sou campeão Todo final de semana eu vou pra vaquejada Bora corregado, derrubar o bolo no chão E a poeira sobe o loco todo Valeu, boi, é campeão E a poeira sobe o loco todo Valeu, boi, é campeão Ei, ei, boi, ei, ei, boi Ei, ei, boi, ei, boi, ei, boi, ei, boi, ei, boi Baquejada é meu esporte, não troco nada Sou vaqueiro, nosso é time diferenciado Nasci e fui criado lá no meu sertão Desde pequeno no tanto lugar Hoje sou vaqueiro, sou campeão Todo final de semana eu vou pra vaquejada Bora correr, cabo, derrubar o boi no chão E a poeira sobe o loco todo Valeu, boi, é campeão E a poeira sobe o loco todo Valeu, boi, é campeão Diferente na UFRAS Boiada A beijada é meu esporte, não troco nada Boiada Vaquejada é meu esporte, não troco nada Bora vaqueiro novato E se chega mais ao vivo Bota pra cima Tá estourado Pra não ter saudade, beber os anônio Pra ver se a vontade de te ver Sou mentir, o amor já vai atravessar Eu já tô tendo a ser de enxergar Lá no meu orgulho Perindo a vergonha A pombo do cheiro Me descebendo com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar E não fala não pra me perder Senão eu vou te beber Dessa força que eu tô lutar Mais a você pra me salvar Fala não pra me perder Senão eu vou te beber Fala que ainda sou o teu amor E me ajude por favor Lá no meu orgulho Lá no meu orgulho Perderam os anônio Talvez se a vontade de te ver Sou mentir, uma vez na minha cabeça Deixa pra perda, se deixa pegar Lá no meu orgulho Perderam a vergonha A pombo do cheiro Me descebendo com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar E não fala não pra me perder Senão eu vou te beber Dessa força que eu tô lutar É só você não me salvar Não fala não pra me perder Senão eu vou te beber Fala que ainda sou o teu amor E me ajude por favor Rebendo em variedades Domingos Zé Maria Produções Um pequeno abraço O Ciccone Modas Estúdio Mega Acabou tudo tudo Alô, por que você não me atendeu? Já tava pobre, o portadão O seu papete quase morre do coração Alô, já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Tentando as horas pra gente matar a saudade Ô bebê, gosto mais de você Botei de mim, botei de mim Ô bebê, gosto mais de você Botei de mim, botei de mim Ô bebê, gosto mais de você Botei de mim, botei de mim Ô bebê, gosto mais de você Botei de mim Antes de você eu era do botão Gratidão, minha princesa Mudou minha cabeça, só me faz feliz Botei de mim, botei de mim Botei de mim, botei de mim Ô bebê, gosto mais do que de mim Ô bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Alô, por que você não me atendeu? Já tava mal preocupadão O seu papete quase morre do coração Alô, já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Eita porra Cantando as horas pra gente matar a saudade Ô bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Antes de você eu era do botão Gratidão, minha princesa Mudou minha cabeça, só me faz feliz Toda fé Ô bebê, gosto mais do que de mim Do que de mim Ô bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais do que de mim Do que de mim Ô bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Alô seu Mário, tô chegando, hein Sucesso, pra cima, chega mais ao vivo, tá explorado Enquanto um nos aposta a gente ganha, enquanto o povo fala a gente ama Na canta, não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois, e o nosso amor tá cada vez mais forte Tamo calando a boca de quem duvidou, a gente junto tá dando uma sorte Quem disse que a gente não ia dar certo, que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lance e uma semana não passava Tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva Quem torceu contra nós dois, tomou na cara Alô Valdi, CD Alô Dona França Alô de Jiquiri Alô Valdi, CD Quem duvidou, a gente junto tá dando uma sorte Quem disse que a gente não ia dar certo, que nós dois não combinava Tá se mortendo de raiva, tá se mortendo de raiva Quem disse que era só mais um assim, onde a semana não passava Tá se mortendo de raiva, tá se mortendo de raiva Quem disse que a gente não ia dar certo, que nós dois não combinava Tá se mortendo de raiva, tá se mortendo de raiva Quem disse que era só mais um assim, onde a semana não passava Tá se mortendo de raiva, tá se mortendo de raiva Quem torceu contra nós dois, tomou na cara Já não bastava ser morena e ainda tinha que ser vaqueira Assim eu chão no nega Ela chegou na vaquejada derrubando o boi do chão Fiquei louco pra dizer, derruba eu no seu colchão Chego parando tudo, quem é essa mulher? Com esse rosto lindo, usando esse boné Já foi me interrompendo, mas é me dão trela Mandando eu sair, que esse boi é dela, peraí Ela quem vai derrubar, não tô acreditando Vou me apaixonar, peraí Ela quem vai derrubar, não tô acreditando Vou me apaixonar Já não bastava ser morena e ainda tinha que ser vaqueira Assim eu chão no nega Ela chegou na vaquejada derrubando o boi do chão Fiquei louco pra dizer, derruba eu no seu colchão Já não bastava ser morena e ainda tinha que ser vaqueira Assim eu chão no nega Ela chegou na vaquejada derrubando o boi do chão Fiquei louco pra dizer, derruba eu no seu colchão Bora vaqueira Chego parando tudo, quem é essa mulher? Com esse rosto lindo, usando esse boné Já fui me interrompendo, mas é me dão trela Mandando eu sair, que esse boi é dela Peraí Ela quem vai derrubar, não tô acreditando Vou me apaixonar, peraí Ela quem vai derrubar, não tô acreditando Vou me apaixonar Já não bastava ser morena e ainda tinha que ser vaqueira Assim eu chão no nega Ela chegou na vaquejada derrubando o boi do chão Fiquei louco pra dizer, derruba eu no seu colchão Já não bastava ser morena e ainda tinha que ser vaqueira Assim eu chão no nega Ela chegou na vaquejada derrubando o boi do chão Fiquei louco pra dizer, derruba eu no seu colchão Já não bastava ser morena e ainda tinha que ser vaqueira Assim eu chão no nega Ela chegou na vaquejada derrubando o bolichão Fiquei louco pra dizer, derruba eu no seu colchão Já não bastava ser morena, ainda tinha que ser vaqueira Assim o chão não deu Ela chegou na vaquejada derrubando o bolichão Fiquei louco pra dizer, derruba eu no seu colchão E só chega mais ao vivo LR Confecções Rodo tempo sem vienas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Eu sou do morro, eu sou favela Mas meu coração só fecha um pó por essa cinderela Ela é dação da sul, corinha de ouro azul E o invas é o pai dela Só porque eu sou de aqui, moro do barra aqui Passei a chave do meu coração pra dela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser causar o caso Vamos brincar de amar, somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser causar o caso Vamos brincar de amar, somente eu e você Rodo tempo sem vienas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Eu sou do morro, eu sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é dação da sul, corinha de ouro azul E o invas é o pai dela Só porque eu sou de aqui, moro do barra aqui Passei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela E fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser causar o caso Vamos brincar de amar, somente eu e você Pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser causar o caso Vamos brincar de amar, somente eu Hey, hey, heyHmm Eu vengo beber azul, cabeleireiro Meu compadre Henrique, Naira, tem o braço Meu compadre Henrique, tô se ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma barriga, apagar as vagas e depois se brincar Sim e depois, ah sei lá, uma suíte para poder relaxar Toma a redonda para poder namorar, porque essa noite vai ser nossa Tá, mas primeiro, me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo caliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sireia, seu amor é eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo caliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode, sacode, menino E você chega mais E o patrão J. Nilson, motorista da banda Meu amor, my baby, tô se ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma barriga, apagar as vagas e depois se friagar Sim e depois, ah sei lá, uma suíte para poder relaxar Toma a redonda para poder namorar, porque essa noite vai ser nossa Tá, mas primeiro, me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo caliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sireia, seu amor é eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Me leve pra dançar, me chame pra namorar Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sireia, seu amor é eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sireia, seu amor é eternamente E as vagas e depois, ah sei lá, uma suíte pra dançar Me leve pra dançar, me chame pra namorar Alô galera de lavajinha Se eu já não nega quando a gente se encontrar Você fica tensa, se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa Quer saber? Então vou te dizer Se você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo, tá pra te ter toda nua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Se olhar não nega quando a gente se encontra Você fica tensa, se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa Quer saber? Não vou te dizer Você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraceando um pouco que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ter toda lua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Alô galera de estreito, abraço, tamo junto Abraço a galera de Faveirinha, galera que curte o forração, chega mais Alô Adriano Cedês E tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real E tudo toco, seus nervos giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar, uma noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar, e o meu coração vai ser você Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar, oh minha linda bela Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar, oh minha linda cinderela Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar, oh minha linda bela Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar, oh minha linda cinderela E tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real E quando toco, seus nervos giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar, uma noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar, e o meu coração vai ser você Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar, oh minha linda bela Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar, oh minha linda cinderela Alô galera de casa o bravo, um abraço, tamo junto